Eu nunca achei que eu seria capaz de dar esse fatality. Foi um fatality? É. What's up, learners? How are you doing today? Eu sou o Júnior Silveira, sou professor de inglês aqui no YouTube e eu estou aqui com um convidado muito especial. Grande Tavião, garoto! Pô, muito obrigado por me convidar, cara, pô. Eu que agradeço, Tavião, você ter aceitado o meu convite. Legal. Tavião, fala um pouco do seu trabalho aqui no YouTube. Faz algum momento jabá. Pô, no momento jabá, cara, tenho dois canais no YouTube. Tenho o Rolê Gourmet, que é um canal de culinária, que eu tenho com o PC Siqueira. E o meu canal solo, que é o Coisas que eu nunca vivi ou evitava viver, onde eu faço coisas pela primeira vez. Se inscreve lá que esse aí está ainda começando. Precisa de uns inscritos lá. Então se inscreve lá, pessoal. Vai na minha que você brilha. Qualidade garantida, você não vai se arrepender. Aliás, Tavião, eu gostei muito de um vídeo que você fez, cara, recentemente do seu aniversário. Ah, sim, acabou de sair, cara. Então já deixo aqui os meus parabéns, né? Pô, obrigado. 34 anos, cara. Pô, meu cara, eu ia dar uns 33 e 12 meses. O que eu e o Tavão temos em comum é o interesse por games. Sim, sim. Cara, eu joguei... Bom, eu era criança solitária, quando eu era moleque. Então, meu melhor amigo foi o Sonic, quando eu era criança. Eu joguei videogame pra caramba. E os jogos, eles ficaram muito frenéticos, né, cara? Tem muito jogo de primeira pessoa, né? Os FPS. Sim, sim. Eu passo mal de jogar, sabe? Então... Ah, mas eu também, cara. Me bagunça inteira, cara. Tipo 007, Counter Strike, eu não consigo jogar isso. Quando eu era moleque, eu jogava, cara. Hoje em dia, me dá... Você fica tonto. Meu Deus, olha, cuidado, cuidado, ele vai cair, segura... Me dá dor de cabeça, eu fico suando e tal. Então, eu hoje me sinto tipo aqueles aposentados, assim, que ficam falando... Ah, lembra! E quando a gente jogava Toe e Jumbo... E a grande maior parte dos games, bom, pelo menos na nossa época, né, é totalmente em inglês. Sim. Então, o Tavinho fala inglês, he speaks English very well, by the way. A little bit, a little bit. O grosso do que eu aprendi foi com videogame. Eu lembro que um jogo que eu aprendi muito inglês foi Donkey Kong Country. Nossa, sério, cara? Adoro esse jogo. E eu lembro, cara, que eu tinha as aulas de inglês na escola e eu pegava o nome das fases, que eram trocadilhos, era muito complexo, na verdade. Isso eu não sabia. E eu falava assim, caramba, o que é isso? E eu levava para a professora para falar, o que é isso aqui? O que ele quer dizer? E a própria professora se engasgava. E daí ela falava, pô, não, peraí, vamos pesquisar. E ali que eu comecei a aprender algumas coisas, justamente acho que era o que eu viria entender melhor na tradução depois. Certo. Que não adianta você pegar significados de palavras isoladas. Sim. Você desentendeu o contexto do que duas, três, quatro palavras juntas querem dizer. Foi muito legal. Então você, mãe que está me assistindo, e você não quer deixar o seu filho ali e jogar, deixa o moleque jogar videogame o dia inteiro. Sim, mamãe. Eu acho que eu fui aprender mesmo com inglês, acho que quando eu cheguei no Playstation, Playstation 1. Sim. Especialmente com Resident Evil, Resident Evil 1. Ah, me cago de medo desse jogo. Eu entrava, tinha muito texto, né? E daí eu entrava, tinha umas conversas, eu falava, puta, mano, o que eu vou fazer? Daí tinha um dicionarinho em inglês que era meio frágil, né? Na verdade, tinha algumas... M.K.L. Eu lembro que era um dicionário de bolsa, assim, com a capinha verde, assim, né? Então tinha uma palavra e daí duas ou três traduções. Mas quando chegou no Playstation 1, tinha o Resident Evil e especialmente Final Fantasy VII. Fai, ó, esse foi o jogo que, vamos dizer assim, que pode ter te marcado, assim, marcou sua vida? Foi a minha vida, cara. Eu lembro que eu até, minha mãe brigava comigo, cara, porque eu passava, pra mim era como se fosse um trampo, mano. Eu acordava, eu ligava aquele Playstation, virava ele de volta à cabeça. Que era pra pegar o leitor, não sei se você lembra disso. O leitor, tô ligado, né? O cara ripava naquilo, assim, eu botei fácil mais de cem horas naquele jogo. Nossa! Depois acabei trabalhando como tradutor. Acho que foi aí onde eu realmente aprendi sobre inglês e realmente aprendi sobre português. Que é como realmente compreender uma língua e como transpor pra outra, né? Que é muito importante isso, que a tradução, cara, ela não é só você traduzir o significado de uma palavra, mas é um contexto como um todo. Perfeito, é isso mesmo. Traduzir significado e não palavras. Sim. Eu considero fluência você conseguir falar e escrever em diversas escalas, eu não sei como que chama isso, mas tipo, falar o coloquial, falar o... O uniformar. A fluência é você conseguir se comunicar. Sim. Você conseguir passar a mensagem e ser compreendido. Sim, independente, acho que, imagino, do ambiente onde você tá. Você consegue ir na padaria, pedir cem gramas de presunto, mas também consegue entrar numa reunião e defender um ponto de vista. Um ponto de vista. Legal. Tá vendo? Eu vou te desafiar pra uma partida de Mortal Kombat. Você topa o meu desafio? É nóis. Se você ganhar, você vai ganhar um prêmio. Eu trouxe um prêmio aqui pra você. Legal. Não vi o que é isso, vou ficar surpreso. Exatamente. Agora, se eu perder... Peraí, não. Se você ganhar... Se você perder, você já ganhou o prazer de gravar um vídeo comigo. Claro, tudo bem, já é o suficiente. O negócio, cara, como na vida e nos vidro gaming, é não se desesperar. Não! Ai, cara... Você deu foto ali! Olha o esqueletinho ali, ó. Você lembra que o Jhonny... Ó! Tá defendendo? Ah! E agora o Fatality aqui, como que é? Eu lembro. Acho que três pra frente de soco. É. Era três pra frente de soco. Três pra frente de soco. Tavio já ganhou essa, mas eu tenho que ganhar uma de honra. Mais uma? É. Não, eu não acredito. E aí, e aí? Ah, esse aqui era um... É um... Ah, lá! Aidei! Isso é que deu. Eu nunca achei que eu seria capaz de dar esse Fatality. Foi um Fatality? É. Foi? Foi? Foi Fatality, cara! Eu falei, cara, esse é um Fatality que eu achei que nunca conseguiria. Valeu a pena. Pô, brigadão, mano! Vai, Théo, coisas que eu nunca vivi, eu evitava viver. Fazer um Fatality pro Liu Kang, cara. E como prometido, vou ter que te dar o seu prêmio, né? Trouxe pra você. Ah, pô! Sabor morango, cara. Esse aqui sim, mano. Esse é o clássico, né? Traquina sabor morango. Pô, fenomenal, cara. Brigadão, cara. Foi um prazer receber você aqui. Agradeço muito, tá? Você tá aceitado o meu convite. E eu vejo você como uma das inspirações, né? Pro meu canal no YouTube. Você tem um fã aqui. Pô! E eu tô muito lisonjado em vez de receber você aqui no Carcom Malu. Valeu, valeu. Valeu. E lembrem-se todos... See you around! Bye! Aê! Pô, que da hora!